MÚSICA Nós vamos fazer o seguinte. Fazemos exatamente como o Jonathan disse. Calma. Qual é o mesmo plano? Isso não vai dar certo. Vamos. Aqui, pai. Bem quentinho. Obrigado, filho. Onde está o seu irmão? Nos outros, pai. Muito bem. Pode ficar com eles. Daqui a pouco eu chego lá. Quanto tempo você quer ficar? Só mais alguns dias. Eu quero testar as habilidades deles, ver quem é bom no quê. Muito bem. Eliane, você consegue organizando tudo isso? Para já. Ele vem de GBA. O que pode ter acontecido? Mas... O que aconteceu? Os malditos... Os malditos... Tomaram... A nossa guarnição em GBA. Tchau. 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 Tchau.